A última etapa do Sertões, conturbada, né? Infelizmente o Zeca acabou tendo um acidente grave aí, né? E acabou interrompendo a prova. Mas tá bem, já tá no hospital, tá super tranquilo. Com relação a gente, a gente veio realmente forçando o carro, forçando o limite. Vínhamos tirando aí um minuto na parcial do Giga. E conseguimos chegar em segundo. E conseguimos tirar os três minutos que a gente estava atrás do Giga do Iosef. Mas por aí motivos de regulamento, né? Onde o Regulamento dos Sertões disse que uma prova interrompida, ela tem que ser parada naquele ponto. A gente acabou sendo prejudicado, a gente assumiria a segunda colocação na categoria geral. E no Brasileiro já menciona uma outra possibilidade. Ele disse que realmente se carros passarem onde a prova foi interrompida, que com certeza é mais justo, você consegue equiparar todos que tiveram que parar com a prova interrompida e assim não prejudicar as pessoas que passaram naquele local. Mas a gente tá super feliz com o desempenho do carro, com o desempenho da pilotagem. Dentro dos três cronometrados eu posso dizer que a gente foi campeão. A gente tomou um e-ponte de deslocamento e realmente tirou a gente da briga, mas dentro de onde realmente estava valendo e aonde foi o cronometrado, a gente ganhou o rali e a gente tá com essa sensação. É o primeiro ano que a gente anda com esse carro. O Cristian andou 100 quilômetros com esse carro. Então, pra nós foi um resultado surpreendente e excelente. E vamos voltar com o ano que vem, vamos bater mais, vou ler mais o regulamento e me aplicar mais pra realmente tentar levar esse título que daqui a pouco vai chegar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.